Licença, alguém já te falou que você está muito bem? Obrigada! Tenha um ótimo dia! Ah, mentira! Obrigada! Parabéns pelo sorriso! Obrigada! Oi, licença, só queria desejar um ótimo dia para a senhora, tá? Obrigada! Licença, só quero tornar o seu dia melhor! Obrigada! Oi! Oi! Seu sorriso salvou o meu dia! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Obrigado, viu? Obrigado pelo sorriso, pessoalmente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você quer uma também? Eu quero! Espera aí, eu vou pegar lá uma! Olha, tem uma para você também! Obrigada! Valeu! Obrigado pelo sorriso! E aí... Você se vai embora assim! Legenda Adriana Zanotto